O que é avaliar? A gente, até agora, falamos sobre alguns aspectos, sobre algumas qualidades, habilidades, competências que os alunos precisam ter, falamos que os alunos aprendem de modo ativo, também falamos que a sociedade precisa de pessoas ativas, de pessoas que fazem, nós precisamos formar pessoas com esse perfil, isso é importante. Mas o que é avaliar? O que a gente entende por avaliar? Então, a avaliação é um acompanhamento da evolução, da aprendizagem, basicamente isso. Quem participa do processo de avaliação? O aluno e o professor. A avaliação não é uma ferramenta especificamente para avaliar o aluno. Ela é uma ferramenta para replanejar as atividades de ensino, ok? Ou seja, eu apliquei uma técnica, uma metodologia, eu usei um caminho com uma turma e eu preciso verificar se isso funcionou ou se não funcionou. Então, não é especificamente para estar avaliando o aluno, para estar apontando os erros do aluno, os defeitos do aluno, não é isso. É para a gente verificar se o caminho tomado, ele realmente funcionou, se eu preciso reavaliar, se eu preciso planejar. As ações do professor, ela também é um método científico, né? O que é o método científico? É quando a gente fala em tentativa e erro. Então, eu desenvolvo uma metodologia, eu elaboro a aula de uma forma e eu vou aplicar esse conteúdo. Então, o que eu preciso verificar? Se isso funcionou ou não funcionou. Então, a avaliação, ela é uma ferramenta que vai gerar uma reflexão para a gente avaliar. Se eu preciso ter uma dinâmica diferente, propor atividades diferentes. Então, é uma forma da gente replanejar as atividades de ensino, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. É possível sim, fiz meu curso semipresencial e tive que ter muitas disciplinas, muito comprometimento e muito estudo. Pessoal, tudo que é a distância, tá? Eu falo para vocês que vai envolver uma autodisciplina, tá? Muito maior do que atividades presenciais. Então, isso que a Mônica colocou de comprometimento, de autodisciplina para quem faz cursos à distância, é extremamente importante, né? E aí, como a Mônica falou, ele é semipresencial, né? Então, cursos que vão exigir atividade prática, eles nunca vão ser 100% EAD, né? Até porque existe uma porção prática, sim, tá? Mas, hoje, a gente, mais que nunca, está aí utilizando essas ferramentas aí de ensino à distância. E é lógico que tudo tem que ter qualidade, né? Você ter uma aula ao vivo, um contato com o professor, um canal de acesso ao professor, isso é importante, né? Precisa dessa relação entre o aluno e o professor. E a internet possibilita isso também, mas é lógico, é uma profissão prática, experimental, então precisa de uma carga horária experimental, tá? Então, pessoal, voltando à questão da avaliação, né? A gente não fala de avaliação com o objetivo de ser uma ferramenta de apontar erros dos alunos, mas ela é uma ferramenta de acompanhamento crítico da evolução do aluno. Quanto que o aluno está produzindo, a avaliação, ela precisa ter critérios, né? Não é simplesmente avaliar de qualquer forma, a gente vai falar disso. A avaliação precisa ter critérios bem estabelecidos e ela é uma ferramenta necessária, tá? Fundamental, para que a gente possa replanejar o ensino. Então, deu certo, olha, não funcionou dessa forma, os alunos não demonstraram interesse, não chegaram onde eu gostaria que chegasse. Então, tudo isso, né? É para ajudar o trabalho do professor e não simplesmente para colocar uma nota, tá? E fazer comparações entre os alunos, né? Não é esse o objetivo, tá? E fazer comparações entre os alunos e os alunos, né?